Pessoal, o filme já vai começar! Hihihihihi Olá amiguinhos Estamos de volta para mais uma sequência de emoções Aqui no horóscopo do Pimpão cujo objetivo é divertir as pessoas em apresentar uma mensagem que naquele momento pode ser útil para alguém As pessoas não são iguais com pensamentos e ações diferenciadas Assim cada mensagem do horóscopo tem uma interpretação específica para cada pessoa que acredita Vamos começar o horóscopo do Pimpão agora para vocês Agora vamos começar com a segunda parte do horóscopo do Pimpão Vamos começar com Leão Leão, hein? Ofereça carinho para os pequenos E valorize a família que tem Olha os pequenos aqui, olha Tem uma fotografia dos meus pequenos, olha Está aqui Procure ser útil e fazer coisas úteis no dia de hoje E seja você o fator positivo no trabalho Fator positivo, hein? Seu eu está entrando no perímetro da agitação universal Da instabilidade emocional Não compre briga dos outros e fique longe de problemas que não lhe pertence Vamos repetir essa última frase, né? Aqui, olha Não compre briga dos outros e fique longe de problemas que não lhe pertence Olha, isso aí é importante, hein? Vamos para a virgem Virgem santa! Tenha paciência com o elefante do dia E pense com cuidado no jogo inesperado, hein? Leia com muita atenção o assunto iminente Reveja todas as opiniões e sugestões antes do ato final Se afaste das conversas inúteis E use o que tem para continuar o seu trabalho No aqui e agora Vamos para Libra Libra, que é a da balancinha, né? E hoje nós pusemos uma balança da Flowzei, né? Aqui, olha A balança da Flowzei, né? É a Elsa e seus amiguinhos Libra A moda boba não lhe diz respeito, hein? A moda boba não lhe diz respeito Tenha coragem de ser você mesmo E faça aquilo que você quer fazer Sem se preocupar em imitar e agradar os outros São três mensagens Três avisos de alerta Preste atenção na questão três E não ignore os acontecimentos da terceira hora do dia Assista a comédia engraçada E seja feliz com Os docinhos maravilhosos da padaria Olha os docinhos maravilhosos da padaria aqui, olha Que coisa, né? A palavra mágica para me agradar É docinhos Se você quiser me agradar A palavra mágica é docinhos Então vocês já estão sabendo, né? Docinhos Docinhos Bolo de Bolo de Chocolate, né? Que eu gosto muito Bolo de chocolate e morango Pudim, né? Pudim, né? Sorvete Escorpião Você já sabe, né? Escorpião 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 Momento de dificuldade fará o seu eu Entrar no mundo das preocupações e incertezas Espere três dias para ver o que vai acontecer, hein? Continue fazendo o que sempre faz e o perigo ainda está longe do seu ser Use o que tem com sabedoria elementar e continue fazendo o trabalho que faz você acreditar no melhor no amanhã O horóscopo do pimpão continua na terceira parte para vocês É, perdão Vocês Certo, né? D medicine, né? E tem que terEN